Fala aí meus amigos do Iso da Santos, olha só, tem uma informação muito importante sobre Nova Vila Belmiro. Conversei com pessoas da Prefeitura de Santos, conversei, chequei documentação, tudo. E essa informação vai impactar você, você torcedor que está esperando a arena, tá? E tem a ver com W Torre, com documentação, com tudo isso. Então, vem comigo nesse conteúdo exclusivo, eu sou Fabiano Farah e peço a tua inscrição, o teu like e o teu comentário. Cara, eu conversei com pessoas da Prefeitura de Santos que acompanham o projeto da Nova Vila Belmiro, que foi colocado lá na Prefeitura para estudo, que está aqui, pelo menos até o mês que vem, tem que haver uma resposta. Projeto lá, nesse projeto eu fiquei sabendo que não vai haver estacionamento na arena do Santos. O Santos não quer aquele estacionamento e colocar o campo acima do nível da rua. A atual diretoria entende que isso não vai ser possível, vai ter que procurar um outro lado para estacionamento. e aí vai otimizar também, né, a questão de camarotes, de cadeiras, de eliminação de pontos cegos e tudo mais. Então, o projeto não vai ter isso, o projeto também não vai ter aquela parte de cima inicial, que tinha a ciclovia, isso e aquilo não. Vai ser uma arena onde está a Vila Belmiro, sem desapropriação de casas, nada mais. É o que é projetado, vai ser, é o que é projetado, tá? Mas tem o seguinte, essa pessoa da Prefeitura de Santos, muito quente, que acompanha todo o andamento do projeto que passa pelas pastas, me disse o seguinte, fará, o estudo de impacto de vizinhança está bem longe de ser apresentado. E sem o estudo de impacto de vizinhança, que é a contrapartida dos moradores do entorno da Vila Belmiro, nada anda, nada vai. Essa pessoa me disse, o projeto está travado na Prefeitura de Santos, vou repetir, está travado na Prefeitura de Santos. Não há nem o início de um estudo de impacto de vizinhança. E ó, vou falar um negócio, tá vendo ali, ó, lá atrás fica a Vila Belmiro. Eu acabei de vir de lá, fui lá conversar com algumas pessoas, não quis entrevistá-las para não expor ninguém, moradoras do entorno que disseram, ó, com a gente ninguém conversou, ninguém falou nada, né? E a Associação de Melhoramentos do bairro da Vila Belmiro também precisa de um retorno das contrapartidas. E isso está na mão de quem? Da construtora, da W Torre. Meus amigos, o Memorando de Intenções com a W Torre, ele tem dois anos de duração. Ele foi assinado ano passado, né? Então ele vence lá para agosto, setembro do ano que vem. Então, durante esse período, o Santos tem que negociar com a W Torre. Se o Santos resolver fazer com outra construtora, com outras pessoas, tem que pagar uma multa de 10 milhões de reais. Eu estou, é um sentimento, tá? Pelo que eu apurei na prefeitura e tudo mais, é um sentimento. Eu acho que o negócio vai caminhar, 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 até vencer o Memorando de Intenções. E aí depois, obviamente, que o Santos não vai publicamente falar sobre isso. Fala muito pouco, sempre muito raso, mas o Santos está correndo por fora para ver alguém que possa realizar todo o serviço e assim, de maneira eficaz, já apresentando estudo de impacto de vizinhança, projeto e tudo mais para inserir na prefeitura. Assim que o prazo expirar do projeto que está lá. Sem o estudo de impacto de vizinhança, não tem para onde correr. Não tem como fazer. Não tem. Ah, não, o projeto pode ser aprovado, o projeto. Está travado. Pode ser aprovado. Mas sem o estudo de impacto de vizinhança, não tem como você conquistar um alvará das obras. Então você não vai demolir a atual Vila Belmiro para construir uma nova sem isso. E isso nem começou. Nem começou. Moradores da Vila Belmiro, do entorno, me falaram. Nem começou. Então o meu sentimento é que o negócio não vai rolar com a WTU. É meu sentimento. A diretoria do Santos não fala nada sobre isso a respeito. Diz que está fazendo exigências e a construtora está cumprindo. Está fazendo exigências e a construtora está cumprindo. Mas o projeto está travado na prefeitura, que é o principal. Você não pode mexer lá sem aprovar no executivo aqui da cidade. E aí, meus amigos, estou achando que a vaca vai deitar com chifre e tudo. Que o Santos vai cozinhar a banho-maria. Está sempre falando. Não, vai sair. Queremos para a WTU. Até expirar o memorando de intenções que não vai ser renovado. E aí o Santos vai apresentar o plano B, que vai se tornar um plano A. É o meu sentimento. Esse assunto eu sei que já encheu o saco. Ou é um assunto que tira a gente do sério. Que faz muita falta para o Santos uma arena. Foi utilizado pela gestão anterior como cortina de fumaça. Daquele sócio bobalhão que aprovou o estatuto. Acreditando em Sato. Que já acabou a modinha da Sato, né? A modinha da Sato já foi pro caralho, já. Acabou. Acabou. Não tem mais Sato. Nem falar mais de Sato. Ronaldo saiu da Sato lá. Botafogo, porra. O dono da Sato está para ser expulso. Banido do futebol. O Vasco com a Sato está desesperado aí. Deve cair nesse ano. Tudo Sato. Tudo Sato. Então acabou aquela modinha. Aquele shake. Lembra do shake do PSG? Que chegaram a publicar matérias e matérias. Olha o shake. Eu falei isso aí. A matéria é vencida, cara. Quando foi apresentado. O cara olhou e falou não. Tudo isso. Tem muita gente que acreditou. Que perguntou e tal. Projeto travado. O Santos não vai virar uma Sato na Massaf. E, cara, vamos torcer para que esse tempo passe. Sentimento meu. Que esse tempo passe. Imemorando de intenções para a W Tour e voe. Para a gente poder negociar. Ou para poder apresentar o que está sendo negociado em paralelo. Que eu sei que está. O Santos não vai falar publicamente. Mas eu sei que está. E é uma coisa muito melhor do que foi apresentado pela W Tour. Que ela pode ter a expertise de fazer estádios de futebol. Como o Tati também está fazendo a composição com o São Paulo e tal. Mas... Com o Santos não vai ser não. Tá bom? Um abraço. Estou lendo o teu comentário. Valeu.